Olimpia chegando, o Ramonzeira agora tá mostrando o físico. Agora ele tá todo exibidinho. A gente tá aí há duas semanas do Mr. Olimpia. Então a gente vai dar uma sapeada aqui, como é que tá o Ramonzeira. E a gente vai dar uma olhada também, como é que tá o Sepacol. Você não lembra, o Sepacol é aquele cara que ganhou do Ramon no Ardo de Flesque. A gente tá reagindo aqui a um vídeo do Notícias Marombas. Os caras mandam um benzão no trampo lá. Vamos fortalecer que os caras trabalham bem. Ramonzinho virou totalmente a chave para o Olimpia deste ano. O que esse cara tem apresentado para o público é inédito. E parece que nós podemos esperar realmente o melhor ano do Dino nos palcos do Mr. Olimpia. A gente sabe que não é tarefa fácil vencer o segundo. Mas a cada atualização de shape, a cada apresentação de poses, o Ramon tem levantado ainda mais as expectativas do público para a Olimpia deste ano. E é absurdo que esse cara consiga apresentar de evolução de um ano para o outro. A frase estão deixando a gente sonhar nunca fez tanto sentido, quanto nessa fase da preparação do Dino. E um vídeo recente... E sonhar não, né, mano? Se for só sonhar, sonhar é distante. Mas olha só, velho. O tamanho do braço do Ramon, meu irmão. O Ramon apresentou o que parece ser a confirmação da sua nova pose para os... E eu gostei da pose do... Do Faixa. O Faixa meteu uma pose... Ele mexe zinca ali do lado. Para a alegria de muitos, o Dino parece estar escutando mais do que nunca as críticas construtivas e pedidos legítimos do público. É claro que com certeza eles estão filtrando o que realmente faz sentido para ele. A partir do momento que você coloca a cara na internet, você está sujeito a várias coisas. Eu vou te perguntar agora uma coisa. Qual foi o maior discurso de todos os tempos? Foi um sermão chamado da montanha. Ele foi proferido por quem mesmo? Por Jesus. Considerado por muitos o Deus na Terra, mas independente de religião. Foi um cara que dividiu o tempo. Antes de Cristo, depois de Cristo, tiveram pessoas que assistiram e falaram, é grande bosta. E teve gente que falou, caraca, mano, muito brabo. Se Jesus, na maior palestra de todos os tempos, teve esse aproveitamento, a gente é a mesma coisa. Quando eu vejo um comentário que não é legal, isso impacta a pessoa em alguma medida, em mais ou em menos. Agora, o atleta, em fase de finalização, ele fica muito sensível psicologicamente. Tô com depressão, hein? Se você for no Instagram dele, for num vídeo dele e colocar um comentário legal, isso vai motivar ele. Agora, se você for lá e colocar um comentário ruim e ele ler, isso vai impactar ele em alguma medida. É muito delicado. E aí, o que o pessoal tá falando aqui? Pô, eles tão sabendo filtrar mais. Precisa ter um time pra blindar ele. E, mano, só deixar passar pra ele coisas que vão ajudar no processo todo. Imagina o Ramon tem nas costas dele toda a pressão de ganhar o título para o Brasil. Até hoje, nenhum brasileiro conseguiu ganhar o Mister Olímpia. E esse cara, ele tá indo lá pra isso. Você já parou pra pensar a grande responsabilidade que ele carrega? O quanto que isso, se ele não tiver uma boa cabeça, um bom time, o quanto que isso pode abalar o psicológico dele? Gente, é muito sério. Se você puder ir num vídeo dele, numa foto dele, mandar um comentário. Mano, 10. Se você olhar alguma coisa que você não gosta, mano, guarda pra você, velho. E você tá vendo aí que a Growth também é parceira do Notícias Maromba. Assim como é parceira de vários e vários grandes nomes do fisiculturismo. A Growth apoia esse canal. Se você quiser ajudar a todo esse apoio do fisiculturismo nacional, é você comprar lá no site da Growth, mano. Você vai tá fortalecendo tudo isso. E ainda você aproveita o cupom de desconto. E a gente tá falando da marca que tem o melhor custo-benefício do mercado, né? A matéria-prima europeia. O cupom é ela lá e o link tá aí embaixo. Mostrando que o Ramon está treinando essa pose. Aquela mesma pose que o Carlos Análise fez um vídeo trazendo para o público. E a galera abraçou bastante a ideia. De fato, com essa pose que realmente ficou fantástica no físico dele. Lembrando que era o mesmo físico da preparação de seis semanas. Sendo implementado agora nessa preparação longa. E em um físico muito superior ao Arnold. Promete ser uma das melhores poses duplo bíceps do palco. E já tem seguido a figura do que vai ser realmente a pose mais bonita do palco. Mas as novidades não param por aí. Da hora. Mano, ele tá com o peitoral, velho. Muito cheio, mano. Dessa vez mostrando as pernas também. E se liga só no vídeo que foi postado por ele em suas redes sociais. Olha isso, velho. Caraca. Ele tá com o ombro muito grande também. Muito cheio. Olha. Caralho, velho. Que vibe, velho. Que legal. Imagina você ver ele complementando a faixa ali. É um trabalho, velho. Diário. De meses e meses. E aí olhar no espelho e falar. Que bagulho. Tá embaçado, velho. E dá pra ver assim. Na cara do faixa. Tipo, o quanto que ele fica feliz com o rolê. Tá ligado? Tipo, mano. Tipo, pega a vitória pra ele também, tá ligado? Muito legal, mano. Orgulhoso? Orgulhosaço. Olha ele ali, ó. Tipo, é isso aí. Muito f*** assim, sabe? Ver um trampinha equipe acontecendo e ver a felicidade do treinador. E olhar pro físico do atleta. Aquele sentimento de equipe destruindo uma parada juntos, assim. Bem bonito, velho. Com essa atualização de físico. Estamos a 18 dias do Olímpico. O físico do Ramon só evoluiu. O mano falou aqui que esse vídeo é 18 dias da competição. Hoje, já se passarão alguns dias. Ainda tem espaço pra melhorar. Nessa fase, o shape do atleta, ele evolui a cada dia. É muito bizarro. Você consegue fazer uma análise do shape? O que você acha que melhorou? O que dá pra perceber é o seguinte. O Ramon, ele colocou volume de modo geral. O Ramon sempre teve um físico bem simétrico. Tinha alguns pontos fracos e etc. Mas ele vem trabalhando em cima desses pontos fracos a cada dia. Quanto mais o atleta vai avançando, quanto mais volume ele vai colocando, mais vai ficando difícil manter a simetria. Porque existem alguns músculos que desenvolvem mais e outros menos. Isso é super normal. E o que ele tá conseguindo fazer é colocar volume no corpo inteiro. Gente, eu não sou um grande especialista nisso, tá bom? É mais um torcedor igual a gente. É isso, velho. Eu sou mais um fã que tá aqui torcendo pelo cara. A única diferença que, pra algumas pessoas, né? É que eu tenho uma jornada no fisiculturismo também. Mas eu era um atleta. Eu não sou um especialista. Fazendo as minhas singelas análises. Wesley Vincis é o Sepakol. A gente vai ver o Sepakol já, já. Ramon fez um trabalho mais curto. Foi pro Arnold Classic como favorito. Perdeu. Eu te faço um seguinte questionamento. Será que essa derrota no Arnold Classic não foi boa pra ele fazer isso que ele tá fazendo agora? A gente tá falando o quanto que ele conseguiu treinar mais. Treinou melhor. E construiu esse resultado que ele tá apresentando. Quando você olha no espelho, o que você tá vendo ali, o exato resultado do que você faz dia a dia. Que bosta! Você tá feliz com essa imagem que você vê? Parabéns, velho. Se você não tá feliz, parabéns também. Porque você construiu isso. Se você quer melhorar seu físico, certamente você tem que fazer coisas diferentes do que você tem feito. Se refere a treino, se refere a dieta. A gente te ajuda muito aqui com o canal de forma gratuita. Mas se você quiser um acompanhamento mais próximo e até uma expertise de todos os profissionais, nutricionistas, personagens, fisioterapeutas e eu à sua disposição, você se torna um aluno meu. Nesse link aqui embaixo você conhece o trabalho que a gente faz. Eu vou colocar todos esses personagens no seu WhatsApp pra te monitorar, te acompanhar, te dar todo o suporte que você precisa. E você vai ter todo o meu respaldo com todos os programas que tem dentro da plataforma pra você fazer diferente e construir um físico diferente. Fica aí, mano. São mais de 25 mil alunos. Quero você nesse time também. O que chama atenção no shape dele, mano? O shape do Ramon é uma parada que eu não sei explicar direito, sabia? É que nem aquela mina que você olha e você fala, legal. Não é porque que é legal. Aí você analisa um ponto, aí você fala, nada demais. Você analisa outro ponto, você fala, não achei. Mas o conjunto é f***. O shape do Ramon, mano, é um bagulho que você olha e você fala, bagulho brabo, mano. Essa pose de mais musculoso, você vê um shape muito cheio, sabe? Parece que colocaram um monte de músculo, assim, até onde não dava pra pôr, tá ligado? Mas de verdade, eu não sei explicar. Se você souber explicar aí, põe nos comentários aí. Aí tem algumas pessoas que falam sobre o quanto que os músculos do Ramon são mais alongados. Então você vê que o bíceps dele não é aquele bíceps curtinho, é um bíceps mais compridão. Você vai ver que os músculos do Ramon são arredondadões, assim, né? Grandes. E, ó, o seguinte, hein, tem alguns gringos falando que o Ramon tá embaçado e que o bagulho vai ficar louco lá pro cibum, hein, mano? Uma coisa é fato, né? O brasileiro falando que o Ramon tá zica... Ah, mano, eu... Pô, a gente tá torcendo, a gente quer que o cara ganhe. Agora, um gringo falando que o Ramon tá f***, é o contrário. Falando que o Ramon pode ganhar do cibum. Aí, ó. O canal de fisicoturismo conhecido na gringa fez um vídeo sobre a última atualização do Ramon, o canal do Ivan Barbilding, pois o fato dele ser um dos maiores faz com que ele seja muito relevante e influente com suas opiniões. Porém, boa parte das vezes ele não enxerga que os brasileiros e até muitos outros gringos enxergam no Gino, o que foi totalmente diferente no caso do Ivan. Então bora lá conferir o que ele falou. Hey, guys, Ivan here. And in today's video we got a couple of very, very interesting bodybuilding updates. The first one, as you can see, is going to be about Ramon Dino. In this video right now, at three weeks out, Ramon Dino seems to be getting in really good shape, in really good condition. But was conditioning ever an issue? You can't expect him to be blasting full and huge at three weeks out. Now he is suffering. Now he is making the weight, getting in condition. So this look that you're seeing right here, this is definitely not him at his best. He is definitely flat here and not conditioned completely. So if he looks like this three weeks out, he can definitely be, I believe he can be at his 100% this year. And based on all the stories, all the videos that he posted, it seems he started prepping on time. Like, he took that Arnold Classic way too lightly, which was obviously a huge mistake, not only because he lost the show, but because that kind of put him in third spot in the world. I think so, Ramon cae pra terceiro, ele tem ido pro Arnold Classic e ter perdido. Gente, eu faço assim perdido? Porque, pô, o cara ficou em segundo e a gente fica falando que ele perdeu. Se você tá achando pouco, vai lá, se prepare e fique em segundo também. Cavalo. E esse vídeo aqui, o Wesley Vincius mostrando o shape, mano. Ele vê o Ramon, indiscutível, evolui pra cacete. Mas ele perdeu pro cara aqui, ó. A gente vai ver como é que tá o cara. E aí, aproveita e comenta aqui se você acha que o físico do Ramon atual perde pra esse físico aqui do Sepakol. Qual o Sepakol aí, ó? Bravo. O que que esse cara tem que é muito bom? Você bate o olho e você vê que ele é muito largo. Olha como que as costas dele é gigante. Você pode olhar e falar, ah, não, mas a perna é fina. Não, viu? Não é, é porque as costas dele é muito grande. Ele fica muito parecido com o Arnold mesmo, né? Ele colocou volume, hein, mano? Ó como que o posterior de coxa dele tá extremamente cortado, velho. Olha aqui, ó. Embaixo da tanga, dá pra ver a ponta do glúteo ali, da perna esquerda, tá? Dá pra ver melhor. E o bicho já tá muito seco, velho. Porque pra marcar a ponta do glúteo, o percentual de gordura tem que tá muito baixo já. E o bicho tá, ó. Tome. Essa pose é muito boa nele. Tá parecendo meio preocupado, hein, Ló. É, pode se preocupar, viado. E aí, hein? Ferrou, hein? O Vincers não tem um shape mais estético. Se você olhar pro físico do Ramon, é mais bonito. É mais agradável. O que vale é volume, é simetria, é silhueta. O fisiculturismo, ele segue alguns critérios de análise. Um critério é volume muscular, definição, simetria e harmonia do físico. Simetria é um braço maior do que o outro, perna, mesma coisa, dorsal. E a sinergia do físico é a comparação, parte de cima, parte de baixo. Quanto que a perna tá num volume que acompanha a tronca. Mas se a gente for analisar a harmonia do físico, a harmonia do Ramon é melhor do que a do Vincers. Se a gente analisar a simetria, a simetria do Ramon é melhor do que a do Vincers. Mas por que que então que o Vincers ganhou? Porque volume vem primeiro. Lala, mas isso é injusto. Não é injusto, não. Porque o volume é o mais difícil pra um atleta conseguir. Então, na verdade, é justíssimo. Mano, é dificílimo pra um cara desse aumentar peso. Mas ó, o que eu vejo, brother, é o seguinte. O Ramon não mostrou a perna ali. A perna do Ramon, eu considero que ela é melhor do que a perna do Sepakó. Cintura, pô, o Ramon é melhor. Dorsal, bye bye Ramon. O cara é muito mais largo. Braço, Ramon é melhor. Gente, no fisiculturismo, a primeira coisa que é analisada no físico do atleta é volume. O Vincers tem a caixa aqui em cima muito grande, velho. Ele ocupa muito espaço, velho. E isso é uma coisa que vale muito em cima do palco. É um shape mais parecido com o do Cibum, Alô? É, brother. É mais parecido com o Cibum. Como é que funciona? Pra vocês entenderem. O que acontece é, o árbitro gostou daquilo. Aquele cara ganhou. Então, aquilo começa a se tornar a referência da categoria. O campeão, ele dita pra onde a categoria tá indo. E o Cibum tem esse shape com a caixa torácica maior, essa cintura escapular que ocupa mais espaço. E foi uma questão que surgiu, a galera começou a discutir muito, porque aí não vai ganhar o cara que treinou melhor, que fez o shape dele desenvolver mais. Não que o Cibum não trabalhe, o Vincers não trabalhe. Não é isso que eu quis dizer. Mas limita pra pessoas que já conseguem ter esse frame. E sim, vai ganhar o cara que já nasceu com a característica da categoria. Mudar a estrutura óssea não tem como. O que vai acontecer nesse Mr. Olimpia, a gente vai descobrir quando o Mr. Olimpia acontecer. Mas eu acho meio injusto. Caras classificarem a categoria por conta de uma estrutura óssea. E a gente tá falando muito do Ramon, mas é o seguinte, hein, mano. Existem outros atletas que estão indo pra lá, brazucas também, estão apresentando físico cada dia melhor. Esse vídeo aqui, ó. A gente fez de alguns atletas brasileiros. Tem o Ramon nesse vídeo. Mas eu quero chamar muita atenção pra outros dois caras que estão vindo melhor a cada ano. Mano, dá uma olhada que você vai se surpreender, velho.